E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta a Canonave, muito bem gente, conforme prometido, bora aqui pros sumos. É pra hoje o jogo. É ó, muito obrigado. Tô descendo aqui. Ih, do rosto tá uma lentidão que só, ai ai ai. Mas muito bem, tá aqui o ticket aí 5 estrelas, mais um grátis aí. Eu quero qualquer coisa que seja nova, espero que venha. Não vamos perder mais tempo aqui, vambora com isso aqui. É ó, vamos ver quem é que vem aí. Ah, tá bom, é novo, é novo. Um Urahara novo, beleza, não tinha esse cara ainda, então tá beleza. É o que eu queria, tá bom, tá bom. Deu bom, deu bom. Strong Attack Damage, tava mesmo precisando desse tipo de link aí pra mim, tava meio realmente precisando. Beleza, pra mim deu muito bom. Espero que pra vocês tenham dado bom também. É isso aí galera, vejo vocês em breve. Olha, que me deu mais. E aí E aí E aí E aí E aí